A dinamarquesa Novo Nordisk tem crescido num ritmo acelerado nos últimos tempos. Desde 2020, quadruplicou de tamanho até virar uma das empresas mais valiosas do planeta. Na Europa, já é a empresa mais valiosa do continente entre as empresas listadas. E no centro desse sucesso está um fenômeno global de vendas, o Ozenpik. Nós vamos conversar neste bloco com o presidente da farmacêutica Novo Nordisk na América Latina, o Alan Finkel, que eu agradeço muito a presença aqui em nosso estúdio, Alan. Obrigado, viu? Obrigado, é uma honra poder estar aqui com você hoje. Alan, as pessoas sabem do tamanho da Novo Nordisk, estão sabendo nos últimos tempos, mas pouco se sabe do tamanho dela no Brasil. O que o Brasil significa nos negócios globais da Novo Nordisk? Primeiramente, mais uma vez, superobrigado. E é verdade, acho que a Novo Nordisk hoje é uma empresa bem conhecida mundialmente e ela tem uma importância muito grande no Brasil. Ela está entre as cinco maiores afiliadas do mundo Novo Nordisk, o Brasil. É a maior afiliada da América Latina. E ela vem crescendo bastante nos últimos anos, assim como cresceu a própria Novo Nordisk. Então, ela tem uma importância grande. A hora que você olha as empresas farmacêuticas no Brasil, a Novo Nordisk hoje é a sexta maior empresa no Brasil, então incluindo as empresas nacionais. E a hora que você tira as empresas nacionais, só as multinacionais, hoje a Novo Nordisk no Brasil é a segunda maior multinacional. Agora, qual é o papel do Ozenpik nesse sucesso da Novo Nordisk? Acho que antes de falar do Ozenpik, é importante falar da história da Novo Nordisk. A Novo Nordisk é uma empresa que no ano passado completou 100 anos de existência. Ela foi criada no mesmo momento que a insulina foi descoberta. A insulina tem tudo a ver, então, com o surgimento da empresa? Tem. A empresa surgiu em função de um casal que buscou um tratamento para o seu familiar. E a partir disso surgiu a Novo Nordisk. Então, há 100 anos atrás, surgiu a insulina. Até 100 anos atrás, Bruno, o paciente diabético morria. Então, é uma transformação enorme nos últimos 100 anos. Iniciou com uma insulina animal, depois se transformou, né? Depois de muita pesquisa numa insulina humana. Então, o estudo do diabetes já vem de 100 anos. O Ozenpik é o que hoje? É uma molécula avançada no tratamento do diabetes tipo 2. Do diabetes do tipo 2. E, não, isso é importante você deixar claro para o nosso público, porque tem muita gente que sabe disso, né? Mas o Ozenpik começou e é um medicamento para diabetes, né? O Ozenpik, a semaglutida, que é a molécula do Ozenpik, foi estudada para diabetes tipo 2. Então, é um avanço de todo esse processo de 100 anos. Eu acho até importante, pelo sucesso relevante no mundo e no Brasil também, e no Brasil especialmente do Ozenpik, que você conte essa história aí do Ozenpik, dessa trajetória. Quando que aconteceu essa explosão de vendas mesmo do Ozenpik? É uma coisa muito recente ou não? O Ozenpik foi lançado em 2019. Mas o que ele é? O Ozenpik é um análogo de um hormônio que a gente fabrica no pâncreas, que chama GLP-1. O que faz esse hormônio? Então, quando você ingere um alimento, esse hormônio controla a tua glicemia através da liberação de insulina. O primeiro GLP-1 que surgiu, já faz muito tempo, foi o Victosa. E esse medicamento, então, foi estudado, esse medicamento beneficiou muitos pacientes nos últimos anos. E o Ozenpik, hoje, é o GLP-1 mais avançado que tem no mercado. Então, o que acontece? Em 2019, a gente lançou o Ozenpik. E, óbvio, ele é um medicamento, como ele é um dos melhores, ele é o melhor medicamento para o tratamento do diabetes, ele teve um resultado bastante grande. Por quê? Hoje, a porcentagem de pacientes com diabetes que são tratados é muito pequeno, Bruno. Muito pequeno. Eu vou te dar uma ideia. Nós estamos falando que 10% da população brasileira hoje tem diabetes. Desses, apenas metade busca um atendimento, busca um tratamento. Desses, apenas metade faz o tratamento. E dos que fazem o tratamento, somente metade continua o tratamento da maneira que tem que continuar. Então, hoje, o diabetes é 10% de toda a população, mas, infelizmente, ainda não tem um tratamento. Tem um tratamento, na verdade, tem um medicamento, né? Mas ele ainda não tem, ele não é uma doença tratada no nível que a gente gostaria que fosse. Só que aí teve essa descoberta, eu posso talvez chamar de descoberta planetária, que a essência, vou chamar assim, do Ozenpik, ele também reduz o apetite. Isso. É isso, né? Isso. Quando que foi feita essa descoberta? Você, assim, dá pra... foi em 2019 mesmo? Quando lançou o medicamento em 2019, a indicação dele é pra diabetes tipo 2. Mas se viu que existia um efeito colateral de perda de peso. E o que a Novo Nordisk fez? A gente foi estudar essa perda de peso. E a gente concluiu que, sim, existe um benefício de perda de peso. E, recentemente, mês passado, a gente lançou a semaglutida 2.4, que é a semaglutida com indicação pra o paciente que precisa perder peso. Agora, e o papel disso tudo nesse sucesso, nesse crescimento aí da Novo Nordisk? Eu tô falando especialmente dos medicamentos para perda de peso. Ele tem uma... ele deve ter uma relevância extraordinária nos negócios da companhia, né? Acho que antes de falar da relevância do medicamento, é importante falar sobre a obesidade, Bruno. Sim. A obesidade é uma doença, né? E eu vou provar pra você aqui que é uma doença. Em primeiro lugar, a gente não fala que o paciente é obeso. A gente fala que o paciente tem obesidade. É um paciente com obesidade. Ele tem uma doença. Primeiro, a gente quer tirar o estigma da obesidade, né? Então, isso é muito importante. E eu vou te provar por que que ele é uma doença. Se você pensar hoje nas doenças, nas comorbidades que podem acontecer, por exemplo, com um paciente que tem obesidade. Então, nós fomos câncer, doença cardiovascular, diabetes. Vamos agora falar da COVID. Durante o período de alta de COVID, se você olhar os pacientes jovens que faleceram ou que tiveram uma versão mais grave da doença, a grande maioria desses pacientes eram pacientes com obesidade. Então, a obesidade é uma doença, mas pouco se sabe hoje. E o nosso papel como empresa é poder educar a população, a comunidade médica, que existe tratamento. Vou te dar alguns números também, que acho que é bastante interessante, Bruno. Quanto que você imagina que pode ser a quantidade de... A percentual da população brasileira que tem sobrepeso ou obesidade? Nós estamos falando em 60% da população. 60% da população brasileira? 60% da população brasileira... Está acima do peso ou... Sobrepeso ou obesidade. Tá, tá. Tá. É impressionante. É impressionante. 60%? A gente pode dizer que a gente teve uma epidemia do COVID, nós temos uma outra epidemia hoje, que é a epidemia da obesidade. Da obesidade. É uma epidemia. Sim. E vem crescendo, esses números vêm crescendo absurdamente. A hora que a gente olha o paciente, o adolescente... Qual que é a causa que vocês identificam? A vida acelerada? Produtos industrializados? Falta de exercício. Falta de exercício físico. Então, porque o primeiro passo para você tratar o paciente com obesidade é você tentar mudar os hábitos. Então, você poder... Que o paciente entenda como ter uma melhor alimentação, fazer esporte. Só que olha números também muito interessantes, Bruno. Dos 100% dos pacientes que têm obesidade, 40% buscam alguma ajuda. Dos 40% que buscam alguma ajuda, Bruno, só 20% fazem alguma coisa. Ou mudam a alimentação, ou vão fazer alguma atividade física. E apenas 2% buscam uma solução medicamentosa. Então, hoje, por isso que esse número vem crescendo muito e vai crescer. Nós estamos falando que 30%... 30% da população adolescente, porque é importante olhar a população que está vindo aí. 30% da população adolescente no Brasil tem obesidade. Em 10 anos, vai ser metade da população brasileira. Então, o nosso trabalho, Bruno, é poder conscientizar a população de que a obesidade é uma doença e de que a obesidade pode ser tratada. Ela não vai ser curada, mas ela pode ser tratada. Vamos falar da operação brasileira, que a gente começou, inclusive, falando disso. Como é que a companhia opera no Brasil? Vocês têm quantos funcionários? Vocês têm fábrica? Vocês têm uma fábrica no Brasil, né? Temos. Então, nós somos... Se a gente contar a fábrica, nós somos cerca de 2 mil funcionários no Brasil. A corporação toda são 65 mil. No mundo todo. No mundo todo. A maior parte, evidente, está na Dinamarca. A maior parte da Dinamarca, se eu pegar a América Latina, nós estamos aí somando mais mil funcionários. Então, a América Latina, nós estamos falando em torno de 3 mil. 2 mil estão no Brasil, incluindo a fábrica. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, que é a unidade comercial. A gente tem um centro de distribuição perto de Curitiba. Então, é de lá onde chega o medicamento e onde é distribuído para as redes e distribuidores pelo Brasil. E a gente tem a fábrica de Montes Claros. Montes Claros, né? E muito pouca gente conhece a fábrica. Essa é uma das maiores e mais modernas fábricas de insulina do mundo. 15% de toda a insulina mundial é fabricada aqui no Brasil. É mesmo? 15%. Essa fábrica, inclusive, toda a insulina que é fornecida, por exemplo, para o mercado público, para o SUS, é fabricada hoje no Brasil. Então, hoje, no Brasil, a gente tem uma insulina do Brasil para o Brasil. E o mais interessante da fábrica, Bruno, é porque ela exporta. Ela exporta para cerca de 60 países. Ali você está falando de tudo que é medicamento também, não é só... São quais medicamentos que são produzidos ali? A fábrica de Montes Claros, o foco dela é a fabricação de insulina. De insulina. Isso, você tem as insulinas humanas, as insulinas rápidas, análogas, enfim, são as insulinas. E essa fábrica exporta para 60 países. E 25% de tudo que o Brasil exporta de medicamento no mercado farmacêutico sai da fábrica de Montes Claros. Ou seja, um quarto de toda a exportação sai de Montes Claros. O Alan, você está há muitos anos no setor farmacêutico e você preside toda a operação da América Latina, desse gigante farmacêutico chamado Novo Nordisk. E tem um... Eu sei que vocês fazem muitos estudos, como toda boa farmacêutica, vocês fazem muitos estudos, sobretudo para novos medicamentos. Agora, eu quero chamar a atenção para um específico que eu acho que tem uma relevância tremenda para o mundo, que é o Alzheimer. Como é que estão os estudos para o Alzheimer? Existem estudos da semaglutida, da molécula semaglutida para o Alzheimer. Realmente, hoje, a hora que você busca solução para pacientes que têm Alzheimer, é praticamente inexistente. Nuno, evidente. Praticamente inexistente. Então, nós temos dois estudos, hoje em andamento. E a gente espera ter o resultado desses estudos no próximo ano, 2025, 2026, onde a gente vai saber, por enquanto são estudos fechados, a gente não tem como saber o resultado deles, até para garantir a integridade, a eficácia, a integridade do estudo. Mas, sim, existem dois estudos muito potentes que estão sendo realizados e que a gente, em breve, vai saber o resultado. E é semaglutida mesmo. Semaglutida. Semaglutida, volto a falar, do Zempic, basicamente. Do Zempic e agora também do IGOV, que é o semaglutida 2.4. Impressionante. Já pensou se vem uma novidade boa? Maravilhoso, maravilhoso. Esse estudo está sendo realizado na Dinamarca. É mundial. Ah, é mundial. Inclusive, se eu olho a América Latina, o Brasil é um dos grandes centros de estudo clínico do mundo, assim como eu tenho na Argentina, assim como eu tenho na Colômbia, eu tenho no México e são vários outros. América Latina e o Brasil em específico, são centros que a Novo Norte gosta muito, porque a gente tem uma diversidade muito grande. Então, a gente tem um benefício e a gente tem cientistas maravilhosos. Então, a combinação de ter cientistas maravilhosos, centros muito bem estabelecidos com uma diversidade é maravilhoso. Então, a gente investe bastante em pesquisa clínica aqui no Brasil. Alô, quanto tempo, em média, dura aí para produzir e fazer um medicamento? Eu sei que deve ser bem relativo isso, né? Deve ter alguns com cinco anos. Cinco anos não vai ter, porque o próprio período... O mínimo é quanto? De 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos. Então, o mínimo que você vai ter hoje são 10 anos para poder lançar. E depois do lançamento, você tem vários outros estudos, né? Mas o mais interessante, não é só o tempo, Bruno. É a quantidade de moléculas que você estuda para trazer uma ao mercado. São 10 mil moléculas que são estudadas. Três têm algum resultado significativo, mas apenas uma vai para o mercado. E o custo disso, nós estamos falando em torno de 1,5 bilhões de dólares. Então, é uma indústria que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. É uma indústria de altíssimo risco, né? Porque nós estamos falando de 10 mil para uma dar certo. E, de novo, é muito gostoso poder falar que o Brasil é um centro importante para essas pesquisas. Ah, isso é orgulho, é. Eu sei que você gosta muito de falar de tecnologia. E eu queria entender como é que a inteligência artificial, essas duas palavras aí, mais faladas no mundo corporativo, no mundo e no mundo corporativo, especialmente. Como é que ela tem ajudado uma empresa como a Novo Nordisk? E, principalmente, saindo até da empresa, o setor farmacêutico. Especificamente, se a gente falar de inteligência artificial, né? E a gente teve a oportunidade de olhar muito inteligência artificial. Quando eu olho, Bruno, pesquisas clínicas, a parte de fabricação, a gente está muito mais avançado com tecnologia, com inteligência artificial, do que na parte comercial. E eu vou elaborar um pouquinho para você entender. A hora que eu olho em pesquisa clínica, né? Hoje, eu já uso inteligência artificial para me ajudar a reduzir essas 10 mil moléculas. Eu não quero estudar 10 mil, eu quero estudar 5 mil, eu quero estudar 3 mil moléculas. Eu quero esse tempo de 10 a 15 anos ser reduzido. E nós estamos já utilizando a inteligência artificial para tentar buscar uma otimização bastante grande, o que vai, lógico, trazer inovação para os pacientes numa velocidade muito maior. Assertividade. Hoje, quantas vezes você tomou um remédio que funcionou para você e, eventualmente, não funcionou para algum familiar teu? Como é que a gente consegue ter uma assertividade muito maior de que aquele medicamento, na hora que você tomar, você vai ter uma confiança tão grande que aquele medicamento vai funcionar para você? Então, a inteligência artificial já está ajudando para a gente seguir nessa direção. Em produção, eu tenho um desperdício muito grande. São produtos, na hora que a gente fala, por exemplo, seja da semaglutida, seja da insulina, são produtos que têm uma fabricação muito controlada. Não pode ter nada de impureza. Então, há um descarte muito grande. Então, como é que eu consigo utilizar a inteligência artificial para garantir que eu tenha uma quantidade menor de descarte? E é onde eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade, e é um sonho meu, de você poder individualizar a experiência do paciente. Aí, na questão comercial do paciente, do médico, né? Não, isso é uma coisa que eu acho... A gente já teve a oportunidade de falar em outras, em outros eventos, e eu lembro que ficou muito marcado essa sua ideia, que é uma ideia sua mesmo, de um sonho, de individualizar, individualizar a experiência, né? Do paciente, até do médico, do distribuidor. Eu queria que você explicasse o que é essa... Vamos chamar de personalizar a experiência de cada paciente? Então, quando a gente iniciou a conversa, a gente falou muito de educação. Falamos muito que, hoje, uma quantidade grande de pacientes com diabetes não recebe tratamento. Isso. Falamos que poucos conhecem que obesidade é uma doença. Como é que eu consigo entender o médico mais individualmente para entender a necessidade dele ou dela e poder trazer uma resposta que seja exatamente aquilo que ele ou ela querem? Seja o médico, seja o paciente, naquilo que a gente pode falar com o paciente, óbvio, a gente tem as restrições, né? Do que a gente pode falar com o médico, do que a gente pode falar com o paciente. Então, é onde meu sonho está. A gente tem trabalhado bastante para isso. A gente tem um lema dentro da Novo, que é, ame a ideia por cinco minutos. Ame a ideia por cinco minutos? Isso. Por quê, Bruno? Muitas vezes, a gente... Isso já me aconteceu várias vezes, né? De a gente ter grupos de desenvolvimento de funcionários que trazem ideias e a gente, na hora, fala isso aqui não vai funcionar. E você mata a ideia ali. Você acaba com a oportunidade daquele funcionário que vem com uma ideia tão legal e você explorar. Pode ser que a ideia, Bruno, não funcione exatamente como foi trazida. Mas por que você não respira, entende essa ideia por cinco minutos? Certamente tem alguma coisa nessa ideia que vai funcionar. E aí, o segundo pilar, que é testar e aprender. Então, pega essa ideia, vê o que possa funcionar dessa ideia, vamos testar ela. E vamos permitir que aquele funcionário possa errar, eventualmente. Não vai funcionar. E está tudo bem. O importante é o aprendizado que você tem daquilo e que você, com esse aprendizado, possa trabalhar novamente na ideia e certamente vão surgir ideias maravilhosas. Então, aonde a gente está tentando buscar estimular os nossos funcionários a trazerem ideias, porque, no final, eles conhecem muito mais do negócio do que eu. Eles estão o dia inteiro ali. E ideias de tudo. De tudo. de tudo. Seja de relacionamento com o médico, com o paciente, com distribuição. Enfim, tem várias áreas que a gente busca. Uma área que é bastante importante para a gente, porque o paciente, e não é só, no caso da Novo, tem vários medicamentos que o paciente começa a tomar o medicamento e acha que está curado. E para. Esse é um problema enorme. Então, como é que a gente pode trabalhar, e nós estamos buscando isso através de inteligência artificial, com a individualização, para que o médico e o paciente possam entender que é importante a continuidade do tratamento. Porque, senão, tudo aquilo que você fez nos primeiros meses... Isso é importante você falar, né? Porque tem gente que deve emagrecer, largar, e, de repente, engorda tudo em um mês. Pois é, não existe... Eu conheço gente que já aconteceu isso. Pois é, acho que todo mundo conhece, não é, Bruno? E a hora que a gente olha a obesidade, não tem cura. Não existe cura para a obesidade. Assim como outras doenças, você toma um remédio para colesterol, você não vai curar. E a obesidade não é diferente. Então, precisa mudar os hábitos e, no caso de precisar de um tratamento medicamentoso, que se continue com esse tratamento. você começou, Alan, como representante comercial, né? Foi da indústria farmacêutica? Foi. Na verdade, eu sou engenheiro. Você é um engenheiro. De formação. E eu resolvi fazer um mestrado nos Estados Unidos. E, entre o primeiro e o segundo ano do mestrado, a gente tem a oportunidade de fazer o que eles chamam de trabalho de verão. E eu coloquei na minha cabeça, Bruno, eu quero fazer algo diferente. Óbvio, eu recebi propostas para trabalhar na área técnica, com tecnologia de informação. Eu falei, eu não quero. Eu quero 12 semanas fazer algo totalmente diferente. E foi muito interessante o que aconteceu naquele dia. Porque eu vi uma empresa farmacêutica americana que eu não conhecia e eu falei, eu vou aplicar para eles. E eles me chamaram para uma entrevista. E eu fui para a Carolina do Norte. A Carolina do Norte geralmente não neva muito. Mas, para mim, a sorte foi uma das piores nevascas que já aconteceu na Carolina do Norte. Eu abro a janela do apartamento que eu morava. E agora o que eu faço? Eu quero muito entrevistar com eles. E eu fui. E aí, a pessoa que estava me entrevistando falou, ah, Nancy, você foi um dos únicos a vir para cá. Eu falei, eu fiz tudo para vir porque eu adoro essa empresa e eu quero trabalhar para vocês. E aí, logicamente, acabei indo trabalhar com eles. E essa função de representante de vendas para mim é uma das funções mais importantes que tem na indústria. Porque eu falo... representante de vendas é um vendedor. É um vendedor. É um tremendo de um vendedor que vende os produtos. Que tem que conhecer muito do produto, que tem que conhecer muito de práticas de venda e que tem que conhecer muito para quem vai vender. E é isso que eu falo muito lá dentro da Novo. De que a gente precisa, a gente trabalha no escritório, todo mundo tem boas ideias, mas se a gente não tiver essas boas ideias conhecendo o que está lá fora, seja o médico, seja as redes de farmácia, seja distribuidores. Eu faço isso com uma frequência muito grande de poder estar na rua, que acho que é onde a gente aprende. Então, busco o aprendizado fora e aí dentro, ame as ideias por cinco minutos, teste, aprenda. Certamente a gente vai conseguir individualizar a experiência do paciente e do médico. Você que começou como representante comercial, representante de vendas, vendedor, fala uma técnica boa de vendas. A técnica, na verdade, eu não acho que a técnica é a técnica de vendas. Eu acho que primeiro, antes de você ir fazer uma venda, você precisa conhecer o produto. E eu via que o maior erro das pessoas era não conhecer o produto. Então, essa é para mim a primeira coisa. Segundo, conhecer quem você está vendendo, para quem você vai conversar. E tentar, naquela época, lógico, até quando eu fui vendedor, a tecnologia não era o que a gente tem hoje. Mas eu tentava nas minhas conversas, conversar com cada um dos médicos para entender, cada visita, entender um pouquinho, fazer uma pergunta sobre preferência, sobre situação de algum paciente que o médico ou a médica queriam compartilhar. Então, para mim, acho que não existe a técnica de venda. Existe o conhecimento. Então, o conhecimento, para mim, é importante. E, logicamente, escutar muito. porque eu acho que o representante que vai lá e sai falando e não consegue escutar, não consegue entender a necessidade, a gente precisa entender onde está a necessidade daquele médico ou daquela médica, endereçar aquela situação e não tudo é igual para todo mundo. Para mim, acho que é mais isso do que uma técnica de venda em si. Alain, quais os próximos passos da Novo Nordisk? A gente continua investindo bastante, estudando, acho que você mencionou os estudos de Alzheimer, com a semaglutida, mas também a gente está estudando novas moléculas mais potentes, tanto para o tratamento do diabetes quanto para o tratamento da obesidade. A gente também atua com doenças raras, a gente atua com hemofilia, com distúrbios de crescimento. Então, versões semanais de medicamentos que a gente tem hoje, por exemplo, para distúrbios de crescimento, são medicamentos diários. Então, a gente está buscando medicamento semanal com tratamento do diabetes, medicamentos que são muito mais eficazes, que dão menos hipoglicemia, que é um problema muito grande do paciente com diabetes. A hora que a glicemia abaixa, o paciente tem uma tontura, inclusive pode cair ou até acabar falecendo. Então, como é que a gente consegue ter medicamentos mais eficazes, maneiras de aplicar, as canetas também mais eficazes, conectadas. Então, isso é algo que a Novo vem estudando. Como é que a gente, o paciente aplica e essa caneta se conecta com o celular do paciente, com o celular do médico. Ah, vocês estão vendo isso? Essa tecnologia da caneta, a caneta inteligente. A caneta inteligente. Conectada. Tem muita inovação vindo. E uma coisa que eu falo lá na Novo e eu acho que é muito bonito, porque no final das contas, quando a gente fala de inovação, do que está vindo, a gente falou um pouco de vendas, no final das contas, é para beneficiar o paciente. E na Novo a gente fala que cada funcionário é responsável por 4 mil pacientes. então eu, quando levanto todo dia de manhã, eu sei que tem 4 mil pacientes, se a gente multiplicar por 2,5, que seria uma família, nós estamos falando que todo dia que eu acordo tem 10 mil pessoas que dependem do meu trabalho. E eu acho que isso dá um valor muito grande para o que vai vir para frente, para a gente realmente poder pensar no paciente, pensar no médico e poder trazer soluções que realmente vão fazer a diferença na vida deles. Falando nisso, você tem alguma referência no mundo dos negócios e na vida? Eu sempre me fazem essa pergunta e eu acho que eu não tenho uma referência. O que eu falo é que a referência para mim são as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas o dia inteiro. Realmente reservo um tempo muito grande na minha agenda para isso. E eu aprendo muito com elas. E se eu olho os meus líderes desde os últimos 25 anos de indústria farmacêutica, eu aprendo com aqueles líderes que me inspiram e que hoje eu uso muito daquilo no meu dia a dia, mas eu também aprendo com os líderes que não me inspiraram por algum motivo. E eu falo muito que é muito gostoso a gente poder aprender com quem inspira e com quem não inspira. E no âmbito pessoal, eu acho que talvez botando uma linha do tempo, primeiro os meus pais, porque eles investiram muito na minha educação, investiram muito em integridade, investiram muito para garantir um ambiente familiar saudável. A gente até hoje se reúne em família com uma frequência. Minha esposa, óbvio, uma trabalhadora, diretora de RH de uma grande rede de restaurantes aqui de São Paulo e do Rio, me inspiro muito nela como profissional, como mãe, e nos meus filhos. E eu procuro, a gente fala como é que você é em casa e como é que você é no trabalho. É igual, a gente não tem duas pessoas, não existe duas pessoas. Eu aprendo muito, acho que sendo pai, a gente aprende muito com educação, a gente falou muito de educação. Está ali também, inspirar, como é que eu consigo inspirar? E eles me inspiram também. Uma coisa legal, Bruno, para te contar é que meus filhos são músicos, eles adoram música. Não entraram na indústria farmacêutica? Não entraram na indústria, são pequenos ainda. Ah, são pequenos. Não muito pequenos, não muito pequenos, Bruno, não muito pequenos. Meu filho está na faculdade, acabou de começar, minha filha terminando o ensino médio e eles adoram música. E eles me inspiraram e há um ano e meio eu comecei a aprender violão. Então, isso é muito gostoso. Olha só, que legal. Virou um hobby. Um hobby, para a gente poder se conectar e é tão gostoso, e tentar coisas novas, é tão gostoso a gente poder se desafiar. Que legal, que legal. Nós conversamos com Alan Finkel, presidente da Novo Nordisk, na América Latina. Essa gigante aí, que tem crescido numa velocidade aí, realmente impressionante. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Bruno, eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigadão.